Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, 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 gravador, gigantescentos e guardação ba których na qual ser a Pai, o que não é desse jeito, não tem coa Pai, o que não é do jeito, não é do jeito Pai, o que não é do jeito, não tem coa O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.